Olá, boa tarde. Você vai ver no SBT News nesta segunda-feira, tragédia em uma caixoeira na costa da Lagoa, em Florianópolis. O casal caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros. Matheus Mandelli continua internado em um hospital da Grande Florianópolis. A namorada Bruna Virgínia foi enterrada na tarde de hoje. E você vai ver também, Joinville é a cidade catarinense que mais tem registros de confrontos com a polícia militar. Tem também o comentário de Luiz Carlos Prates. Eu espero você às 7h20 aqui no SBT News. Até lá.